Olá, começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Em 23 de junho de 2005, o Terra Viva entrava no ar apoiado por um grupo de investidores que acreditavam no objetivo do canal, promover e apoiar o campo em diversas necessidades. Em comemoração aos 16 anos completados hoje, tem muita novidade vindo por aí. Nosso canal está do lado de quem produz, de quem planta, de quem fabrica, de quem distribui. Ele é absolutamente claro nos seus objetivos. Mesmo num ano tão desafiador como este, o Terra Viva seguiu cumprindo o que foi prometido lá no início, há 16 anos. O campo, o produtor e o trabalhador rural continuam protagonistas desta história. E a tecnologia foi parceira do canal para levar informação e conhecimento para você, nosso telespectador. Entrevistas, conteúdos inéditos, debates ao vivo, encontros musicais, tudo pelo virtual. Os leilões também aderiram à nova forma de fazer TV e com sucesso. A gente teve um crescimento aí de 38% comparado com o primeiro semestre de 2020. Isso muito em função do momento do agronegócio, que é muito bom, mas também pela tecnologia que a gente vem aplicando, pelas tecnologias que a gente vem aplicando, a gente abriu diversas outras formas de transmissão que possibilitam que as pessoas façam os leilões, às vezes sem nem vir para São Paulo, sem nem vir para o estúdio. Em 2021, ganhamos novos colunistas. Bia Machini, que divide com a gente o conhecimento dela em gestão financeira. Miguel Cavalcante, fundador e CEO do AgroTalento, dá dicas de administração da fazenda e sucessão familiar. E Carol Curimbaba é especialista em inovações. Na coluna Agrofuturo, ela diz para onde o setor está caminhando. E tem ainda Mulheres e Homens da Terra, série com 13 episódios que retratam os desafios e os conflitos das famílias que vivem no campo. Essa surpresa que a gente quer que o público urbano tenha quando assiste esse filme, perceber que tem essas mulheres e homens do campo que estão produzindo alimentos, que estão conservando a natureza. E para celebrar os 16 anos do Terra Viva, vem novidades por aí. Tem programa pronto para estrear. No Direto da Brasa, a mestre Paula Labac vai apresentar os segredos de um bom churrasco. E a partir do dia 15 de julho, o Terra Viva estará também na Vivo Fibra, canal 582. Mais uma operadora para sintonizar a nossa programação. Vamos continuar levando informação de qualidade para o produtor rural, para os nossos telespectadores, para os empresários e empreendedores do agro. E vamos trazer novidades, programas novos, colunistas novos e em franco crescimento. E como parte das comemorações do aniversário do Terra Viva, o editor Sidney Maschio lança mais um livro da coleção iniciada em 2011. Versinhos de Caipira, Interous 4, é uma celebração da cultura caipira, a identidade nacional. A informação é um dos principais insumos da agropecuária brasileira. E a televisão põe isso todo dia no lar, na casa do produtor rural. Isso é motivo de uma verdadeira revolução. E para comemorar em grande estilo, jornalistas e programas do Terra Viva conquistaram o prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio em 2021. Na categoria Jornalistas Top 26, a apresentadora do jornal Terra Viva 1ª edição, Lilian Munhoz, e o editor-chefe do Terra Viva, DBO na TV, Sidney Maschio, estão entre os escolhidos. Bem da Terra e o jornal Terra Viva ficaram entre os três mais votados na categoria Programas de TV Especializada. E o nosso agro, produzido em parceria com o sistema CNA Senar, exibido pelo Terra Viva e pela TV Bandeirantes, ficou entre os três ganhadores da categoria Programa de TV Geral. Eu quero ressaltar que o canal Terra Viva, há 16 anos, promove os negócios no meio rural e informa o meio rural. Já é um canal consolidado, que tem uma tradição importante no segmento do agronegócio e um canal vencedor. Nós não temos outros interesses a não ser esse, nós somos produtores de conteúdo e produtores rurais, então nós queremos levar a informação a mais pura possível. Desde preço, a tendência, a novas tecnologias, essa é a nossa missão e nós vamos continuar cumprindo. Obrigado e parabéns. O governo federal lançou nesta terça-feira em Brasília o novo Plano Agrícola e Pecuário 2021-2022. O governo vai disponibilizar para o Plano Safra 2021-2022, R$ 251,2 bilhões, valor 6,3% maior em relação ao plano anterior. O Tesouro Nacional destinou R$ 13 bilhões para a equalização de juros. E desse montante, a taxa de juros controlados serão R$ 165 bilhões, 68% a taxa de juros controladas, que corresponde a 7% de aumento em relação ao ano passado. E a taxa de juros livres, em diferentes fontes, nós teremos R$ 86 bilhões. Um dos destaques do Plano Safra é o aumento de 100% para o programa BC, Agricultura de Baixo Carbono. A linha terá R$ 5,05 bilhões em recursos, com taxa de juros de 5,5% e 7% ao ano. Também houve fortalecimento do Pronaf Bioeconomia, com a inclusão de financiamento para sistemas agroflorestais, construção de unidades de produção de bioinsumos e biofertilizantes e projetos de turismo rural. O Plano Safra contemple um pedido do setor com relação à armazenagem. Para a construção de armazéns, serão disponibilizados R$ 4,12 bilhões, aumento de 84% em relação ao ano passado. Segundo o governo, será possível expandir em 5 milhões de toneladas a capacidade de armazenagem. Umas 500 plantas novas, a gente avalia, que podem ser construídas mais umas 500 plantas. O seguro rural foi ampliado R$ 1 bilhão. O Programa Nacional de Zoneamento Agrícola de Risco Climático terá a inclusão de novos estudos para 12 culturas. Para os pequenos produtores, serão destinados R$ 39,34 bilhões, 19% a mais que no último ano. Nós priorizamos a agricultura familiar e os investimentos em especial na agricultura de baixo carbono, que aumentou em mais de 100% neste plano. Então, este é um plano que já vem muito pincelado de verde. Reforçamos, assim, o compromisso do governo com aqueles que mais precisam de apoio. O homem do campo, cada vez mais, se insere e é responsável pelo futuro econômico do nosso país. O governo vai propor uma nova legislação para racerar fornecedores indiretos de gado no Brasil. Em entrevista a jornalistas de veículos estrangeiros, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o atual sistema é ineficiente para acompanhar produtores em uma área que envolve 5 milhões de propriedades rurais. Estamos fazendo uma consulta ao setor, porque o Brasil não é um país que tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de cabeças de bovinos. O Brasil tem 200 milhões, 207 milhões de cabeças. Então, é um rebanho muito significativo e com uma extensão de área continental. Então, nós precisamos fazer uma regulamentação dessa rastreadibilidade para que ela realmente seja efetiva, para que ela realmente aconteça e que haja adesão dos produtores rurais a essa rastreadibilidade. A rastreadibilidade que foi feita em 2009, ela é tão complicada que ela tem uma adesão baixíssima, somente para aqueles que exportam para a União Europeia. Então, nós não temos mais do que 2 mil propriedades quando no Brasil nós temos mais de 5 milhões de propriedades rurais. Então, essa rastreadibilidade está sendo discutida entre os vários elos da cadeia, o produtor rural, a indústria, o governo, para que a gente tenha um sistema que seja realmente efetivo e que traga a segurança que o consumidor precisa e quer nesta rastreadibilidade. Na cerimônia de comemoração de um ano do canal AgroMais, foi lançado o Atlas do Agronegócio Brasileiro e teve uma homenagem ao ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2021. Ao longo do dia, diferentes programas que funcionam como janelas de muita informação, ligando o campo à cidade e vice-versa. Os assuntos que mexem com o setor ganham voz e imagem no AgroMais. O canal tem mais de 40 programas, informação 100% agro, para atender todos os segmentos do setor. Produtores rurais, indústria, empresários, investidores, prestadores de serviços e público em geral, que tem a oportunidade de conhecer esse meio tão dinâmico, importante para a economia e qualidade de vida de todos. No Salão Negro do Congresso Nacional, o reconhecimento do trabalho, autoridades, políticos e personalidades do agro-brasileiro prestigiaram o aniversário do AgroMais. O presidente do Grupo Bandeirantes, João Carlos Saad, falou sobre o desafio de estrear o canal há exatamente um ano, durante a pandemia. A missão do AgroMais é uma missão muito estratégica e importante. E temos muita coisa aí pela frente. Estamos cada vez mais colocando as matérias do AgroMais em muitas televisões do exterior e começando a mostrar para eles como que a gente trabalha aqui. Hoje o Brasil é o maior produtor de alimentos sustentáveis do mundo. E esse setor não é para qualquer um, não é para aventureiros. É para quem conhece, quem sabe e quem faz televisão com qualidade, como o Grupo Bandeirantes. A ministra da Agricultura comentou a posição do agronegócio na economia brasileira. O setor é o que mais contribui para o PIB, Produto Interno Bruto do país. Tereza Cristina também destacou a importância da cobertura jornalística do AgroMais para mostrar e explicar esse cenário a toda a população. É muito importante um canal que tenha essa dedicação a um segmento. E no caso aqui, é o segmento do agro. Então, as matérias são sempre com conhecimento, com profundidade dos temas. É muito importante que essa informação chegue não só ao produtor, mas também ao homem da cidade. O evento também marcou o lançamento do Atlas do Agronegócio Brasileiro, uma jornada sustentável, elaborado pela CropLife Brasil, uma associação que reúne especialistas, instituições e empresas que atuam na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias. É um material simples, é um material que reúne fontes científicas sobre vários aspectos da sustentabilidade do agronegócio. Então, tem material sobre o uso da terra, tem material sobre segurança alimentar, aumento de produtividade agrícola, manutenção dos biomas brasileiros. E tudo isso a gente decidiu colocar numa publicação só, de uma maneira simples, fácil de entender. É direcionado geralmente para quem não conhece o Brasil. O pesquisador e ex-ministro da agricultura, indicado ao Prêmio Nobel da Paz, Alisson Paulinelli, foi homenageado pelo Agromais e pelo Congresso. A produção de grãos no Centro-Oeste, o desenvolvimento de técnicas que conciliam cultivo e sustentabilidade, e a modernização da Embrapa, são alguns legados de Paulinelli. As medidas de política pública que foram tomadas viabilizaram isso. E hoje, graças a Deus, o Cerrado Brasileiro se transformou na área mais produtiva e competitiva que o Globo tem. Hoje nós abastecemos mais de um bilhão de pessoas fora do Brasil. E o Tater Cell de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde para você e amanhã eu volto com outras informações. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri